E aí pessoal, beleza? Estrundo aqui hoje em mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o último episódio do Detonado do Crash Bandicoot 3 Warped. Se você não viu os outros, dá uma olhada aí no meu canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos passar essa fase aqui que é futurística. É uma das fases bem difíceis também, você tem que utilizar bastante a bazuca. E aqui no PC fica difícil usar, porque os botões são diferentes, no controle é muito mais fácil. Mas, vamos lá, né? Ó, de cara, já pega a bazuca e mete na cara desse safado aqui, ó. Cuidado com essas esteiras aqui, que são bem tensas também. Pega isso aqui, nem perca o seu tempo, vá. Mata os dois já, ó. Pronto. Fase futurística. Ó, isso aqui é bem tenso, então cuidado, ó. Vai vir isso aqui, vai vir isso aqui, vai vir isso aqui. Quando ele virar o cu, você dá um tapa nele, beleza? Nem perca o seu tempo em, querendo pular na cabeça desse aqui, ó. Dá um tiro na cara dele. No outro lá também. Economiza mais o seu tempo. Esse aqui, só esquivar dos mísseis. Pra que ele virar o cu. Ô, Cristo. Que isso, jovem? Bom, volta então. Aqui, aqui, aqui. Vurou o cu, deu um tapa. Isso. Nem perca o seu tempo. Bata nas caixas também. Se quiser pegar o diamante, né. Nesse vídeo aqui eu não vou me importar e pegar o diamante, então... De boa. Aí, matei. Espera esse negócio. Lançar o raio e passa. É, vamos ativar um negócio lá pra voltar aqui pra pegar. Vou tentar pegar o diamante nessa fase. Não sei se eu vou conseguir, beleza? Então, blá blá blá. Se vocês querem mais vídeos de Minecraft, é, deixa aí... Deixa seu comentário aí, pedindo... Vídeo de Minecraft, que eu acho que eu vou fazer. Vou começar a fazer alguns. Aí, ó. Destrui isso aqui. Primeiro que você vem. Pega o negócio aqui. Ó, tem outra caixa pra cá, ó. Presta atenção. Cala a boca. Aí. Beleza. Destrói as caixas aqui. E volta lá pra pegar o... As partes é bem tensa. Então, cuidado. Aí, ó. E volta aqui pra destruir as quatro. E se você quiser pegar o diamante? Eu não acho uma coisa muito necessária pegar o diamante. O legal é zerar o jogo mesmo. Enfrentar todos os bosses. Mas, você que sabe, né? Beleza. Vem aqui agora pra ser levado a um outro local. Olha o cenário aí. Que louco. Esse Crash aqui, ele explorou bastante as capacidades do PS1 na época. É um jogo muito bom mesmo. Marcou a infância de muitos. Ah, esse aqui. Dá uns tapas nele, que ele já... Já cala a boca, né? Sai. Boa. Quebra aqui. Se quiser pegar as caixas, pega. Se não quiser, não pega. Deixa explodir. Essa TNT não vai explodir ela por enquanto. Se você quiser pegar o diamante. Lembrando. Ah. Cala a boca. Cala a boca. Volta aqui. Volta aqui. É, eu tardo. Aqui, ó. Qual que é baixa aqui, Cristo? Qual que é baixa? Ah, tá. Vem aqui no bonus round. Nossa, olha essa música, né? Pega a TNT pra estourar o negócio lá embaixo. Aí, ó. Na Nitro, você não vai ter como pular. Então, você vem aqui com a bazuca. Não sei se dá pra acertar, vamos ver. É, não dá. Então, você acerta na Nitro. Parece pro dia ativar lá embaixo, beleza? Vem aqui no normal. Pega as caixinhas. Pega a bazuca. Acerta aqui em cima. Sai a maçã. Na Nitro. Acerta uma bazuca que vai explodir tudo. Vai sobrar uma troll, então você volta. E acerta. Beleza? Quebra as caixinhas e vai para o abraço. Nossa. Isso aqui. Cala a boca. Pega aqui. Pega aqui. Bagulho de espinho. Cuidado. Aí. Dá uma rasteira nele. Aqui precisa do diamante verde que nós não temos. Pega no Stage Secret lá embaixo. Ou seja, não vai dar pra pegar todos os... Os coisas nessa fase. As caixas. Aqui dá uma de ninja. Pronto. Vamos para outra localidade. Busca loucaça. Ah, nem vou... Bazucar você e vai sair daqui. Esse bicho aqui virou o cu. Cuidado com ele. A esteira agora é inversa. Ó. Virou o cu. É um tapa. E está no chão. Fase concluída. Errei. Ah, eu ainda estou com gripe. Beleza. Fase concluída. Qual vem agora? 23. Já foi. 24. Já foi. 25. Não foi. Bug Life. Essa fase também é bem difícil. Nesse mundo nenhuma fase é... É fácil. É tudo bem difícil mesmo. Essa fase fica no escuro. Aí vem um inseto clareando. É um negócio bem... Bem estranho. Dá um tapa na cobra. Pega as maçãs. Cuidado com o jacarezão. Espera ele pular e passa. Essa fase é bem desenhada. Olha só que da hora. O cenário. Quem fez o crash é foda, cara. Nossa. Quem que fez o crash é um cara muito foda. E eu sou burro. Gira. Oh, jumento. Preto. Aê. 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 Dá uma de ninja. Deixa explodindo lá que vai explodir. Olha o inseto aí, ó. Parte bem tensa. Então, ó. Se prepara, encosta nele e vai embora. Se você ficar no escuro, fica bem difícil de passar, então. Olha, tem múmia. Tem tudo que é direito. Aí, ó. Não se preocupe que vai ter outro que é pra clarear também. Abre. Quebra as caixas. Eu já consegui ser mítico uma vez. O meu inseto acabar e eu ir no escuro mesmo. Essa fase é... É meio de terror, fi. Ó. Pula no diamante aqui para ir para a área secreta. Tanã, tanã. Esse aqui, na verdade, você pega outro diamante, né? Nessa... Nessa área aqui. Vai arregaçando tudo. Ô, caramba. Ah, que sacanagem, véi. Não vem aqui, beleza? Não vem aqui, você precisa do diamante verde para passar ali. Eu não sabia. Descobri agora. E não faça isso também. Aí, ó. Passou. Então, não pula naquela área azul, sendo que você não tem o diamante verde. Vai, vai, vai. Abre, abre. Aí. Aí, quebrou tudo, beleza? Essa fase aqui é meio de terror. Se não tivesse... Se tivesse tirado a musiquinha dessa fase aqui e colocado na música de... Sei lá, de suspense. Nossa, teria ficado muito foda. Olha isso. Vem aqui. Lau, lau, lau. E vai pra festa. Uhul. Vai arregaçando tudo. Nem pare pra girar em nenhuma caixa. Vai arregaçando tudo, fi. Aproveita que você tem a máscara. Ó. Passa aqui, destruindo tudo. Não esqueça que ela acaba. Que acabou agora. Cheque! Uh! Puta susto, cara. Que isso? E bônus round. Ó só como que é a skill da fase, ó. Você não enxerga nada. E o bônus round também tem... É, um insetinho ali, ó. Uma borboletinha. Pra você pegar, então... Não fica muscando. Já bateu, já vai correndo. Já quebra tudo. Passa aqui. Ah, deixa quieto, vai. Olha lá, o inseto acabou a desgraçada. Legal pra me enxergar. Ixi. Será que eu vou conseguir? Ah! Sabia. Então, ó. Tenta não perder tempo, beleza? Vai rápido, vai rápido. Dá um tapa aqui que vai quebrar tudo. Aqui só vem aqui. Dá um mergulho. Meu Deus! Consegui! Sou foda! Essa fase aqui é bem difícil conseguir um diamante, viu? Vocês podem ver. Salvou. Pegou. Seu lampião natural. Nossa, que bosta. E aqui. Pé cristal. Tem muita fase pela frente ainda. E não é pra ser... Não, nossa que parada ali que nem eu fiz. Ah, mas tem outro aqui, então. Pera aí. Por que tá azul aqui o negócio? Será que é buggy mesmo? Bom, sei lá. Dá uns tapa nas cobras. Tá bem difícil enxergar o que vem pela frente. E... Final da fase. Agora vamos enfrentar o boss. É o Leo Cortex. Que, na verdade, nem é eu e ele que treta. É as duas máscaras. A máscara do bem e a máscara do mal. Ou seja, o... Vou pegar! E aquela máscara preta que aparece. Então vamos lá ao Neo Cortex. É ele e a máscara dele. Esse boss é bem difícil também. Olha lá. Vou deixar. Vou ficar quieto pra vocês ouvirem. Olha lá. Ele joga a máscara dele e as duas começam a tretar. Tem uma bola em volta dele lá, que é a proteção dele. Aí ele vai... Uh! Uh! Vai começar a atirar em você, ó. Toma cuidado. Nossa, esse boss é bem tenso. Uh! Fazia tempo que eu não passava dele. Aí ele vai jogar essas minas, ó. Ah! Não faça isso. Vou comer não ser... Olha lá. Sumiu a proteção dele. Ah! Voltou rápido. Vixe! É bem tenso mesmo, pessoal. Olha lá. Sumiu a proteção dele. Você nem tem tempo de chegar lá, que ele já... Fica meio por perto aqui, ó. Ok. Aí, ó. Você dá um tapa nele. E você tem que jogar ele aqui dentro. Beleza? Aí ele vai voltar, tudo nervosinho. Blá, blá, blá. Aí as máscaras vão começar a tretar de novo. Só que agora é um movimento diferente, olha lá. Vai começar a atirar em você. Ah! Cuidado. É muito tenso mesmo. Uh! Uh! Vou morrer bastante nesse aqui. Ainda bem que eu tô salvando. Começou a jogar as minas, seus cabelos da hora. Acerta ele. E joga ele na cova. Mais uma pancada só e ele morre. Agora o movimento das máscaras é bem difícil, ó. Presta atenção. Olha o que elas fazem, ó. Ela forma um negócio e explode, velho. É muito tenso mesmo. Olha lá, ó. Elas explodem. Cada tiro que ele desce, já salva. Vai começar a jogar as minas. Saiu a proteção, você acerta ele. E só joga ele na cova. Somente. E pronto. Fim do último boss e fim do detonado também, pessoal. Vou mostrar pra vocês agora o power-up que ganha. Ele aumenta a sua velocidade. Olha só. Vou deixar a cutscene passando aí. Vou ficar quieto pra vocês ouvirem. Olha só. Não entendi nada que ele falou. Aí vai passar os créditos. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo. Você que acompanhou o detonado até aqui, você é foda. Gostou desse vídeo? Dá um joinha aí. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar até acabarem passar esses créditos. Aí eu volto pra mostrar o power-up, beleza? Então pera aí que eu já volto. Não sai daí, hein? Falou. Aê, pessoal. Fiquei esperando que uns 10 minutos os créditos acabarem. E o power-up liberado é esse aqui, ó. O Crash corre mais rápido. O que facilita bastante pra liberar as safiras. Dos mundos. Ó. Eu não sei ainda se eu vou fazer um vídeo passando esse stage secret aqui. Beleza? O prometido era passar somente os mundos. Beleza? Esse aqui precisa de safira e tal. Então não sei se eu vou fazer um vídeo passando ainda. Eu quero agradecer a todos que assistiram o detonado. Eu quero agradecer a todos os meus 100 inscritos também. Muito obrigado, pessoal. Você aí tá dando like, tá dando favorito. Não deixa de fazer isso nesse vídeo aqui também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Falou. Fui.